Vai me sentando com a vida pra poupar, mas ela que me ia faltar Sabendo que só tinha pra divulgar Eu venho essa fada com um arroz que eu não deixei a explora De cara no trau, de outra coisa com o titinho Eu tô com essa gostosa, ela achou que eu tô Tô apaixonada pelo teu cheiro Foi longe comigo, foi desavelado E se tu quiser que eu tô mesmo, tô chata de pirâmide E se dá pra baixo, do mesmo jeito, eu te escuto em mal Foi sexo, foi tosse, até de maior Te dou tua vez, se tu quer me dar, mas esse conselho Se você tá bom, se eu te pedindo é valente Vou de menor, cujo de coxa, bebê Tapa o rap e paga o rap, só clame o bozinho Tapa o rap e paga o rap, só clame o bozinho Tapa o rap e paga o rap, só clame o bozinho Tapa o rap, só clame o rap, só clame o seu bagagem Tapa o rap, só clame o rap, só clame o seu bagagem Tapa o rap, só clame o seu bagagão E OK! Fiquei essa bala do carro, deixei o ar Tentando no grau de olho, fumei do dedinho Tentando a peca com a boca gostosa, ela chupou pro sol E aí, o que é o meu? 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 Mars! Oh! 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 Wow! Oh! 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 Wow! A CIDADE NO BRASIL